E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles, galera. Depois de um descanso no episódio passado, a gente teve aqui o festival, a gente agora volta lá para a capital para avisar das coisas que a gente viu aqui. Eu não sei se eu vou ter coisas para ver aqui na porta, talvez eu não tenha. Será que eu vou ter alguma coisa aqui para ver na porta? Não, não tenho nada para ver na porta. Bom, a capital fica lá embaixo. Cara, eu vou andando até ali, galera, no acampamento, que eu preciso farmar umas coisas. Enquanto isso, vocês aí, deem like no vídeo, comentem, aquele ritual de sempre. Filha da puta, vem aqui. Ah, droga, entrou em combate. Vai tomar porrada. Toma. Toma. Pronto. Caramba, mano. Eu só queria pegar o bicho por trás e dar uma espadada nas costas dele. Tem esse aqui voando, que vai apanhar também. Ih, matamos dois. Aí sim, hein. Vamos continuar farmando. Levanta. Toma, desgraçado. Desgraçado. E eu espero que a história do jogo evolua nessa parte aqui. Porque é maneiro e tudo a gente ir num festival ali, conhecer uns personagens novos que eu acho que vão ser vilões, tá? Tenho quase certeza que aquelas menininhas dançando ali... Ah, entrou em combate. Tenho quase certeza que aquelas menininhas dançando ali tem uma importância muito maior pra história do que... Do que só diálogo e alívio cômico, tá? Eu tenho certeza que elas serão vilãs e alguma coisa pra gente checar. Eu acho que eu já peguei um monte de material aqui já. E dinheirinhos. Não são todos os materiais... Soft palm pad tá caindo. Stick liquid tá caindo. Não caiu nada do esqueletinho voador aqui. A gente tá quase chegando num entrepostozinho ali na estalagenzinha ali pra dormir. Não tá caindo nada. Não caiu nada. Não, cloud e eye. Isso aqui eu não tinha. Esses recursos são importantes pra gente pegar. Levanta aí, bicho planta. Toma. Não precisou nem levantar. Tomou na cabeça. Toma na cabeça. Eu vou direto pra capital agora. Não vou perder tempo não, galera. Pensei que a gente fosse catar uns negocinhos aqui. Não catamos absolutamente nada. Vamos lá. Capital imperial. Vamos direto. Reportar pro nosso pilar comandante. O que a gente descobriu que foi absolutamente nada. A gente descobriu que eles... Quer dizer, quem manjou da história já sabe que eles estão usando aquele minério mercúrio lá pra fazer aquela pedra brilhante. Isso conclui nosso relatório. Por favor, aceite nossas desculpas por não ter nenhuma informação nova a oferecer. Hum, eu entendo. Deve ter sido bem exaustivo pra você também. Quer dizer, exaustivo não é a palavra certa, né? Nós ainda não sabemos... Porque eles precisam de tanto cinnabar. Não deve ter sido pro festival. Eles devem estar segurando isso... Eles estão segurando isso por bastante tempo, que eu me lembre. E eles nunca importaram tanto cinnabar assim no passado. Eu não acho que tem uma conexão entre os dois. Bom, parece que minhas suspeitas foram infundadas. Eu não tenho certeza se esse é o caso. Ou pode elaborar? Eu estive ponderando se... Eita! Perdoe a minha intrusão, mas isso é uma emergência. Um desastre... Um desastre atacou o Tokara. Ih, fudeu. O que aconteceu em Tokara, mano? As pessoas estão tudo... O que é isso, cara? O que é isso, velho? Maluco, zumbis! Caraca! Uma doença desconhecida rapidamente se espalhou pela cidade. Fazendo com que as pessoas se tornassem Nuguozan Kami. Sei lá que porra é essa. Nuguizan Kami. Agora está... Ela se tornou a cidade dos mortos. O que? Houve um desastre? Nossos... Nossos batedores não retornaram, então não temos mais detalhes. Mas é difícil que alguém tenha sobrevivido. É improvável. Uma cidade dos mortos? Mas nós estávamos lá e estava tudo bem. Como isso pode ter acontecido? Não vimos nenhum sinal de nada disso acontecendo. Pode ter relação com o estoque de Cinnabar. De qualquer modo, é tarde demais. O que é isso? Deusas! Minha nossa! Poderíamos ter evitado essa tragédia se tivéssemos investigado melhor. É nossa culpa? Não tem por que se culpar. O que está feito, está feito. E é impossível dizer aonde você poderia ou não prevenir o desastre. Mas... Isso não pode ser verdade. Por favor, me diga que não é isso. E aquelas meninas? Shunya. Eu estou bem. Eu não vou chorar. Eu entendo que não vai ajudar. Eu sei que é difícil, mas você é forte, Shunya. Temos que manter a calma. Deixar nossas emoções saírem do controle numa hora como essa. Vai nos fazer cometer erros. Além do mais, tenho certeza que Oshitor terá uma ideia boa para consertar tudo. Eu gostaria que ele não me fizesse responsável assim, colocando pressão em mim. Eu conheço você, Oshitor. Você deve ter um plano, não é? Bom. Me escuta, Shunya. Respire fundo. Inspire e transpire. Você pode fazer carinho em mim, se quiser. Obrigada. Pessoa se tornando em... Nuguisongkami. É quase como se... Não, isso é impossível. A situação é muito grave, de fato. Vamos despachar... Os oito pilares generais para lidar com isso. Concordo. Nossa, eu vou também? Vossa Majestade, por favor, me considere para essa tarefa. Permita-me servi-lo. Ih? Vossa Majestade, eu imploro. Não... Isso não é um problema que você dá conta. Isso é um problema de um pilar general. Não está nas suas capacidades cuidada do problema de tamanho e escala. Você acha que nós, discípulos de Kotoma, somos meros coitadinhos? Nós ficamos fortes há muito tempo e podemos rivalizar com os generais em força. Vossa Majestade, por favor, nos escolha para a tarefa. Não sabemos quantas vidas de civis já foram perdidas. Demais perdas são esperadas se não agirmos imediatamente. Como uma sentinela, eu considero o meu dever proteger o povo comum. Caramba. Seu senso de dever é admirável. É exatamente o que eu espero dos sucessores de Kotoma. Vocês ganharam... Vocês ganharam. Podem ir. Eu os ordeno descobrir o que aconteceu em Tokara e erradicar a causa da doença. Do desastre. Prove-me que seu poder, de fato, rivaliza com o pilar general. Caralho. Isso é o que eu decidi. Wosh. Sim, Majestade. Eu vou fazer os arranjos necessários. A gente vai lá de novo. Vamos resgatar Tokara. Maluco. Maluco. Caramba. Vamos só ver aqui se tem missão secundária, galera. Nenhuma. É isso. Here we go, man. Vamos ver se dá para dar upgrade em armas ou itens. Acessório eu não tenho o que fazer. Fortificar? Não tem como fortificar nada, porque a gente já fortificou a maioria das armas. Vambora, mano. Vamos vazar, então. Vamos direto para tocar. Não precisa salvar, não, caralho. Vambora. Caralho. Tô cara, tá toda preta. Olha ali. Suou estranho o que eu falei. Tô cara, tá toda preta. Tô cara, tá toda preta. Chegamos. Cheio de zumbi, velho. Cara, o que que aconteceu aqui, mano? Não acredito que essa é a mesma cidade. É horrível. É, mas não podemos ficar paralisados e não agir. Precisamos descobrir o que causou isso. Ótimo. Mas como a gente descobre? A gente anda por aí, esperando tropeçar na resposta. Ostor, veja. O que tá acontecendo lá? Aquela é a direção da residência do senhor Ishiné, não é? As meninas estão lá, mano. É onde as duas dançarinas estão. Cara, o jogo foi de zero a cem, galera. A gente tava num negócio tão bonitinho lá. E agora a cidade tá toda destruída, cheia de fantasmas, zumbis. Eu, Walking Dead. Não dá pra perder tempo falando. Essas meninas devem estar lá. Vamos para a residência de Ishiné. Cacete. Vamos catar uns materiais aqui, enquanto a gente tá aqui. Vamos lutar com esse bicho? Pra ver se ele é forte? Eu acho que todos são fortes, né? Deve estar tipo nível 30, sei lá. Vamos lá. Não teve efeito no outro ali. Vamos dar Water Impact nele. Pronto, morreu. Vamos a Sea of Holy Land, que funciona em morto-vivo, né? Pronto. A Shunia tá viva. Fuego. Toma fogo. Toma fogo. Morto-vivo é pra contra-fogo nos RPGs. Nos RPGs, Alec. Vamos dar uma olhada nos lugares em cima. Vou pegar uns materiais aqui. Pera, esse morto fala? Eu sou um homem simples. Eu não tenho cabeça pra coisas difíceis. Eu tô vivo, eu tô morto. Francamente, não faz diferença. Caramba, então o cara... Esse é um NPC que morreu e continuou... Um bobão. O que é isso, mano? O espírito vem... O fogo vem de arma pra gente. Caramba, que bizarro. Vamos atravessar aqui. Todo mundo na cidade ficou amaldiçoado, cara. Seja lá o que aconteceu... Não tem mais volta aqui na história. Ai, fantasma. Eu vou evitar o máximo de combate possível com esses inimigos desnecessários. Vamos pegar os materiais que tem aqui. Ah, droga. Não tinha como passar pelo cantinho, não. Vamos lá. Lighting Mirage. Trevas profundas. Nossa senhora. São muito fortes, cara. Elas são bem fortes. Silenciei todo mundo. Se ferrou. Vamos curar o Oshito. Isso foi um ataque normal. Agora que eu tô ligado. Vamos dar um... Esse ataque aqui eu não sei como é que usa. Esse Celestial Warriors. Precisa de 44 de não sei o que. É o Kugui. É o Kugui. Provavelmente eu uso quando eu me transformo, né? Quando eu uso alguma habilidade especial do Oshito. Pronto, morreu. Caramba, mano. Foi uma luta maneira. Esses inimigos são bem fortes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer. Vamos direto no objetivo. Não tem mais o que pegar aqui, não. Sai, papel. Esses inimigozinhos de papel... Quem tá um pouquinho ligado, manja. Eles são do Taoísmo, né? Do Budismo. Taoísmo não é Budismo, se eu não me engano. É uma religião que tem... Shintoísta. Então eles são aqueles papeizinhos. Os espíritos também são uma referência... A mortos-vivos do Taoísmo. Essas coisas. Ah, eu tenho um trabalho... Blá, 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 blá. Pra acumular riqueza, blá, blá, blá. Não, o cara trabalhou tanto pra acumular riqueza... Acabou morrendo. Coitado. É por cima que vai, não é por baixo. Ó, tem um vendedor aqui. O que você tá fazendo aqui, maluco? O que você tá fazendo aqui, nesse lugar aqui? Você vai morrer, ó, vendedor. É por cima que vai, galera. Droga, é pelo outro lado. Porra, é por onde, cara? Que vai? O jogo não mostra por onde vai, mano. Vou descer por aqui. Vamos dar mais uma olhada. Olha isso. Por onde que vai aqui? Ah, dá pra passar pela sombra, aparentemente. Aparentemente dá pra passar por aqui. É, mas e aí? É por onde que vai, mano? Ah, meu Deus do céu. Tô perdido aqui, galera. Tô cercado igual um The Walking Dead. Igual o Rick Grimes, quando ele chega de cavalo na cidade, é cercado pelos zumbis. Pelos walkers. O certo é walkers. Eu acho que é pra cá, né? É pra cá que tem que vir. É pra essa direção aqui. Eu podia ter pulado essa parte do vídeo pra vocês, mas... Vocês não tão merecendo, não. Vocês não tão comentando em todos os vídeos. Só quem comenta nos vídeos merece que eu pule. Que eu corte. Tô cara... É magnífica, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ah, foda-se. Morreu, filha. Espírito agora. Sai, caveira, droga. Não deu tempo de virar. Agora os bichinhos vão começar batendo na gente. Vamos usar a miragem desse lado aqui. Na real, vamos usar ataque físico. Porque esses bichos são fracos contra ataque físico, se eu não me engano. Beleza. Vamos usar Hell Freeze nos dois aqui. O papelzinho não vai morrer, não. O papelzinho nem perde vida. Maluco. Acho que agora eu consigo matar os três, se eu não me engano. Pronto, acabou. Maldita caveirinha. Maldita caveirinha. Maldito crânio. Aí, estamos chegando. No final, tem umas paradas pra pegar. Eu vou acabar pegando quase tudo que tem aqui. Ah, droga. E aí, fugiu. Um, um fugiu já. Vai tomar raios dois. Toma, morreu. Ela é muito forte, cara. Essa menina. Shunya is too strong. Vamos lá. Ah, por onde que desce, cara? Ah, desce por aqui pela frente. Não vou ficar pegando baú não, mano. Vambora. Tem um baú aqui que eu vou pegar. Porque tá na frente aqui. É caminho. Caraca, o zumbi me pegou, velho. O The Walking Dead tava ali do lado esperando, cara. Filho da mãe tava só esperando eu passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hell Freeze. Toma. Toma. Tchau, tchau. Beleza, acho que falta só matar esse aqui Pronto, sem gracinha, só morra Caramba, mano, eles não são fortes de ataque Mas eles são resistentes pra caramba Chegamos Na fonte da anomalia Bingo, olha pra cima O miasma maligno está saindo É como se fosse um caldeirão de uma bruxa É como se a energia ruim viesse daqui Não consigo sentir sobreviventes Nenhum sobreviventes Significa que não tem ninguém pra nos parar de entrar e dar uma boa olhada Olha, Mikazuchi tem razão Dá uma olhada nisso A gente não procurou direito Quer dizer, a gente não precisa procurar tanto assim Já passamos por aqui antes sem notar que tinha uma escadaria dando acesso ao chão Eu nunca imaginei que tinha um túnel secreto Embaixo da residência do senhor Ishinen Isso significa que ele é culpado? Não devemos fazer nenhuma presunção baseado só nisso Vamos olhar Cacete, mano Olha É uma base É uma base Igual aquelas outras Ih, com certeza é ele o culpado Maluco É um segundo lado daquela A gente vai dar de encontro aquela base lá fora Que a gente tinha visto antes de entrar aqui São ruínas On Vitae Kayan Dos povos antigos Tem uma murta que geme aqui Eu vou ficar catando todos os materiaizinhos Vou ficar perdendo tempo brigando, não Vamos vir aqui embaixo pegar Eles são lentos, estão cercando a gente Deixa eu só ver uma parada Uma espada Normal ataque, serve as maiores chances Of inflict Caralho Tem chance de infligir morte Morte instantânea Brawler Shoes Ataque e speed Acho que não tem mais o que pegar aqui, não Cara, eu quero passar, irmão Aí, passei Dei um olé no cara Parece que o lugar aqui é menor Do que eu esperava Tipo, a exploração podia ser maior Mas vai ser menor Oh, shit Que que é isso? Nossa, cara Que isso? Ah, falando no diabo Shunya, pra trás Esse é o pior cenário possível Ah lá, o cara É o Ishinene Então você estava por trás disso Eu não estava, senhor Ishinene Bom, se não são os xeretas de Yamato Ah, você parou de atuar, né? Assim como vocês pararam também Então você percebeu que fui eu Afinal de contas Eu sabia que não deveria ter subestimado você Como estão gostando da nova encarnação da cidade Onde estão as garotas? Que garotas? Hum, não tenho ideia de quem você esteja falando Sinto muito Deve tanta morte indiscriminada recentemente Ahn, dá uma olhada nos corpos aí em volta Talvez você encontre as suas amigas perdidas Ele claramente ficou louco É a razão de você ter importado tantas quantidades de Sinabar E ter pego corpos por aí E você também estava por trás dos desaparecimentos Ahn, pode ter certeza que eles serviram a um bom propósito Nós acreditamos em você quando nos disse com lágrimas nos olhos Que os rumores de Tokara Estavam sendo espalhados com más intenções Ah, vocês são tão idiotas Um pouquinho de drama e atuação Engana vocês muito fácil Eu fico tão feliz que Yamato tenha mandado vocês Para investigar minha cidade Isso me deu tempo Graças a você Yamato não fez nada Enquanto eu procedia com o ritual Devo mandar agradecimentos Aquele velho Mikado Por ordenar que vocês jovens tolos Vissem o gran finale Vocês serão um sacrifício excelente Para o ritual sagrado Maldito lunático Vai pagar pelo que fez Com sua vida Espere, Mikazuchi Tenho que perguntar mais uma coisa a ele Acha que eu quero conversar com você? Você é estúpido? Você será meu sacrifício A hora chegou até que enfim A hegemonia de Yamato chegará ao fim E eu me tornarei o governante do mundo inteiro O que é isso? Pescoa Ouça meu pedido E faça a realidade Caramba Que isso, velho? Que bagulho O que é que ele O que é que ele Maluco Você está louco, cara Filho da mãe Vamos bufar a velocidade Dos aliados Bufar a velocidade De todo mundo Full focus Ele drenou MP da Shunya Caralho Olha o dano, mano Diminuiu a defesa E o espírito De todo mundo Tá, vamos lá Sea or Holy Land A gente consegue dar muito dano No desgraçado Vamos carregar uma Soul Stone Pra gente poder dar um feitiço de fogo Nível alto nele O Oshito vai dar Flash Slash Na mão dele Quase que a gente destruiu Um braço dele Eu vou usar Phantom Flash Aqui nesse braço Eu acho que um braço Já foi, não foi? Não Caramba Matou O Mikazuchi Maluco Eu não posso Ressar o Mikazuchi Electric Sparrow 2 Eu tô sem fogo Nível 3 Vou usar Electric Sparrow Sparrow 3 Aqui Vamos ressar o Mikazuchi Caralho Deu HK No Mikazuchi Mano Escrotão Ae Pronto Mikazuchi Mikazuchi Usa a cura Mikazuchi Pronto Tô topado Maluco Que loucura Vamos a Um Sídio Of Fortitude Aqui Pra meio que Conterar o Sídio Que ele usou Nossa senhora Tadinha da Xunia Ah Não mata A Xunia Não Cara Vamos usar o Full Focus Aqui E vamos Destruir o Gração dele Que tá dando Smash Na gente Vamos usar o Zelo Dá pra usar One Shake Vamos usar Vai durar Dois turnos Isso aqui Vamos usar A cura Nível 2 O braço dele Já era Um Dois Braços Já era Eu não tenho Hanamushi Nível 3 Inferno Ring Não faz Diferença Eu tenho Vários Sídios Aqui Mas acho Que não Faz diferença Nenhum Deles Vamos Tacar Fogo Nele Vai dar Muito dano Nele Toma 800 De dano Vamos ao Halu Agora Se o Halu Não matar Ele A Munetica Mata Ele na Porrada No próximo Turno Vamos lá Vamos usar No braço Dele Pronto Droga Não conseguimos Destruir Um braço Dele Com Halu Acho que Eu vou Tentar Destruir A gente Atordoou Um braço Dele Mas não Destruiu Toma Pronto Já era Um braço Dele Dá pra se Transformar Com um Oshitor Também Celestial Waters Nossa senhora Olha o Que isso Esse é o ataque Forte Que a gente Liberou Esse é que foi O ataque Que a gente Tinha liberado Que foda Mano Vamos dar Porrada Nele Você Pode usar Merciless Stampede Vamos lá 400 400 de dano Toma Shulia Também Entrou Em Modo De Ataque Aqui O Especial Zinho Dela É Eu vou Ter que Usar O Acende Com Ela Vou Carregar Soulstone Com Ela Pra A gente Dar Mais Dano Porque A gente Não Vai Fazer Muita Coisa Não Crazy Edmund Mais Vou Usar Full Focus Aqui Pra gente Poder Dar HK Nele Tem Que Jogar Com Cuidado Agora Não Pode Jogar Desesperado Não Rising Slash Tá Morrendo Vai Lá Mikazuki Eu Cheguei Nem Perto De De Buffar Aqui Vamos Usar O Jagan Que É O Bicho Que Vem Da Terra Ele Vem Dá Um Dano Depois Ele Desce Morreu Ah Maldito Maldito Ishinen Destruiu a cidade Cara O meu ataque Tá tão forte Com o Oshitor Eu não preciso Nem pegar Mais Coisa Vamos pegar Inteligência Pra aumentar O dano Das habilidades De água E vamos Pegar Um pouco De defesa A Shunya Tá muito Forte Também Nível 18 Pronto Vamos Colocar Aqui Vamos Colocar HP Nela Isso Aqui Tá muito Forte Também Na Na Personagem Vamos Pegar Isso Pronto Mikazuti Tá do Caralho Né Mikazuti Pronto Não vou Nem upar Mais nada Com ele Mikazuti Ele tem Vários Status Ele faz Meio Que Um monte De Coisa Vai morrer Maluco Vai morrer Pelo que você Fez Maluco Não Não pode Ser A luz Está sumindo Não Era Hora Ah Tesco Isso Não Foi Suficiente Para Você Acabou Ishine Alguém Tira Esse Esse Ambar Roxo Dele Parece Ter Um Papel Importante Eu Vou Pegar E a Shunya Vai Tocar Mano Shunya Arriscado Aceite Sua Derrota E Explique O Que Exatamente Você Estava Tentando Fazer Maluco Shunya O Que Está Acontecendo O Brilho Do Ambar O O Que Eu Devo Fazer Não Não Para De Brilhar Oh Está Brilhando Mais Do Que Nunca Esplêndido Oh Estou Eu Me Sinto Tão Fraca O Que Está Acontecendo Shunya Shunya Lága No Chão Que Que Brilho Shunya Estou Bem Mais Um Ambar Enquanto Enquanto Você Não Estiver Machucada Está Tudo Bem É Tudo Que Importa Munetica Ajuda Ela Ah O Car Ih Mano A Luz A Luz Retornou Ela Não Me Abandonou Eu Não Estava Errado Eu Sou Escolhido De Tesco Os Estilhaços Estão Se Movendo Sozinhos Alguma Força Está Puxando Eles Em Direção A Ele Tesco Me Dê Forças Me Dê Poder Para Restaurar A Ordem Nesse Mundo Caótico O Estor Meu Conselho É Correr O Mais Rápido Que Possamos Esse Velho Brilhante Tem Mais Notícias E Algo Me Diz Que Vai De Ruim Para Catastrófico Estranho É Exatamente O Pensava Mas É Tarde Demais Que Isso Mano Que Isso Cara Incrível 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 Tesco Adeus Sua Benção A Min Eu Vou Obter O Último Poder O Poder Supremo Me Tornarei Um Deus E Farei O Mikado Parecer Um Tolo Impotente O Que Me Me Não Está Quente 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 Eu Não Gosto Pare Com Isso Chega O Que Está Acontecendo Com Ele O Que Estão Fazendo Com Ele A Shunya Está Fazendo Alguma Coisa O Que Está Acontecendo Com Ele Eu Não Quero Isso Por Favor Não Faça Isso Com 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 Vai Desmoronar Tudo Temos Fazer Alguma Coisa Ou Seremos Soterrados Aqui Você Está Podre Cara Vá Para Inferno Mikazuchi Espera Não Fez Efeito Maluco Mikazuchi Mikazuchi O que Que Aconteceu Caralho O que Devemos Fazer Irmã Não Temos Onde Ficar Porque A gente Não Vai Para Capital Eles Provavelmente Têm Todos Tipos De Comidas Deliciosas Foram Elas Será Eles Tiveram Que Mereceram Por Tentar Usar Por Tentar Usar O Nosso Poder Para O Mal Maluco Nava Vamos Fazer O Ritual De Iagunada Primeiro Mas Se Fizermos Isso Não Poderemos Usar Nosso Poder Por Um Tempo Não Importa Não Dá Para Deixar A Cidade Assim Não Acho Que Você Está Certa O Que Elas Vão Fazer O Que Está Acontecendo Velho Por Que Aquele Cara Virou Um Gigante De Osso O O jogo Cadê O Mikazuchi Cara Qual Seu Plano O Não É O Oponente Que A Gente Tem Uma Chance Mas Não Podemos Deixá-lo Escapar E Como Exatamente Vamos Prevenir Isso Ei Você Não Vai Responder Ralu Está Certo Esse Cara Está Acima Da Gente O Que O Mestre De Kotoma Faria Numa Situação Assim Ele Certamente Encontraria Um Jeito De Derrotá-lo Sem Recorrer Ao Seu Akuruka Eu Preciso Conseguir Meu Poder Eu Preciso Tocar No Meu Poder Eu Me Lembrei Como Acessar O O Estou Mikazuki Está Em Pé Mano A Shunia Vai Fazer Alguma Coisa Estou Galio Sem Akuruka Eu consigo Ver Vai Faz Alguma Coisa Um Bracinho Já Foi Vai Deixa Ele Deficiente Está Funcionando Vai Mikazuki Faz Alguma Coisa Porra Como Que Você Conseguiu Acaba Com Ele Ele Vai Precisar De Ajuda Mano O Grupo Não Faz Nada Parece Dragon Ball Está Todo Mundo Olhando Protagonista Não Dá O Melhor Que Eu Posso Fazer Ele Parar De Se Mover Arranca Os Braços Dele Fora Mikaz Isso Está Me Deixando Fraco Não Consigo Controlar Meu Poder O Que Eu Faço Que 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 Isso As Meninas Fizeram Tal Do Ritual Era Esse O Ritual Que 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 Está Acontecendo Isso É Bom Ou Ruim Está Queimando O Bicho Olha Ele Está Em Agonia Eu Não Gosto De Como Isso Está O Que Aquela Luz Ela Vai Matar A Gente Será Que A Luz Vai Matar A Gente Acabou Purificou Tudo Ele Sumiu Será Que A Shunya Viu Alguma Coisa Shunya O Que Foi Tá Machucada Não Tô Bem Por Que Eu Tô Chorando As Lágrimas Não Param Talvez Seja Por Causa Da Luz A Luz Era Tão Quente E Confortante Ela Cobriu Como Se Fosse Um Cobertor Toda Agonia De Tocara Me Imagino Se Seja Isso Que O Amor De Uma Mãe Signifique Ah É Shunya Não Teve Mãe Tadinha Mas O Que Exatamente Aconteceu Mostor Você Fez O Monstro Desaparecer Com Seu Poder Aquele Não Era Eu Não Tenho Ideia Do Que Aconteceu Com Ele A Luz Deve Ter Banido Ele Da Existência Quando A Luz Piscou Sumiu Toda A Energia É Ruim A A Luz A A Luz Purificadora Que Exorcizou Ele Desse Mundo O Que Mais Pode Ser Mas Quem Invocou A Luz Não Ao invés De Respostas Precisamos Encontrar Mais Perguntas Nós Só Ao invés De Respostas Nós Só Encontramos Perguntas Caramba Que Droga Não Vamos Perder Nem Tem Nem Tempo Aqui Devemos Olhar Dar Uma Olhada Na Cidade Voltar Para Relatar Ao Mikado Fizemos O Nosso Melhor Mas Chegamos Tarde Demais Para Salvar Qualquer Um Cacete Galera A Shune Aprendeu Seed of Decay Olha Caramba Galera Que Episódio Fueda Mano E Aí Guardas Aqui Tá Fechado Blá 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 Whatever Não sei O que Não pode Passar Bom Galera Vou Encerrar Por Aqui Que Merda Cara Zumbis Em Tocara Tchau Galera